A Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais seis óbitos. Um homem de 18 anos com hipertensão e doença renal crônica que reside no município de Raposa. Um homem de 63 anos com doença renal crônica, residente em Paço do Lumiar. Os quatro últimos óbitos foram de residentes em São Luís. Um homem de 99 anos com histórico de hipertensão. Um de 78 anos de idade com problemas também de hipertensão. Um homem de 54 anos e uma mulher de 77 anos, ambos sem comorbidades. A Secretaria registrou ainda 139 profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus no Maranhão. Destes, 69 profissionais já estão recuperados. Até o momento, 4.596 testes laboratoriais para a Covid-19 foram realizados no Maranhão.